Eu posso morrer pelo meu time, se ele perder que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de enterrar A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde Me lendo para a bola eu vejo o sol, está rolando agora é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante é uma partida de futebol O jogoneiro é um homem de elástico, os dois zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra capiciar Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante é uma partida de futebol L grava-se L grava-se L grava-se L grava-se Se inscreva. 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 Se inscreva.